Em um mundo onde todos só falavam de magia Eu era a única criança que magia não tinha Por eu ter nascido nobre eu sempre fui descartado Mas eu vou mostrar que o nobre pode se tornar um mago Ainda quando criança abandonada em uma igreja Junto com o IUNO que foi contrato comigo Vamos achados por um pátria bem longe da realeza Igual o tempo o IUNO se tornou meu grande rival amigo Mas eu nasci sem tom, por isso eu tive que treinar Irei subir cada degrau até poder chegar no topo Com minha determinação eu sei que posso chegar lá E ninguém vai me pedir de eu realizar esse sonho A cada treinamento eu derramo os ossos, caio e me levanto não posso parar Não quanto que aconteça vou dar meu melhor, pois o rei mago eu vou me tornar É, essa foi minha escolha O meu sangue e suor, nem que pra isso morra Com folhas e eu não sinto estacava Treinando sempre comigo mesmo ao não tendo nada Faz algo inesperado dentro de mim respeitado Um trevo de cinco folhas que é mais forte que quatro Explorando minhas habilidades, força e meu desempenho Batendo foco e concentração o treinamento foi intenso A cada luta que eu travava sentia o meu coração Usando minhas habilidades, inimigos deixo no chão Provando pra todos que eu sou capaz Mesmo sendo um nobre, apenas com força de vontade Não dependendo só de sorte Eu não tenho magia, pois eu sou anti-magia Nesse mundo de magia é necessário se ter Então pode vir com tudo, use toda a sua magia Mas sabe que no fim você nunca irá vencer E ninguém vai decidir por mim o que eu devo ser Se eu tenho um sonho eu corro atrás e ninguém vai me deter E acha que eu vou desistir, é melhor esperar sentado O meu nome é arte, ser o próximo rei mago E ninguém vai decidir por mim o que eu devo ser Se eu tenho um sonho eu corro atrás e ninguém vai me deter E acha que eu vou desistir, é melhor esperar sentado O meu nome é arte, ser o próximo rei mago